Um bispo da França condenou o assassinato de um professor pelas mãos de um jovem islâmico e condenou o ataque terrorista em que outras duas pessoas ficaram feridas. Num comunicado da diocese, o prelado afirmou ter recebido com espanto a notícia da tragédia ocorrida no dia 13 de outubro na região norte da França, perto da fronteira com a Bélgica. Nesse dia, o governo denunciou um ataque com faca perpetrado em uma escola secundária. O ministro do interior francês destacou que as autoridades já iniciaram uma operação na escola secundária e que o agressor foi detido. O presidente da França, Emmanuel Macron, condenou a bárbara do terrorismo islâmico. Ele disse ainda que a polícia impediu ataques em outras partes do país. Na sua declaração, o bispo enviou as suas condolências aos familiares e amigos das vítimas e condenou esse ataque terrorista com a maior firmeza. Com toda a igreja, reitero que a violência nunca pode reivindicar ser a vontade de Deus. E afirma nossa confiança na justiça e nas forças da ordem do nosso país. O prelado agradeceu aos professores e aos que se dedicam à educação. E depois convidou todos os cristãos a rezarem pelas vítimas e pelo nosso mundo ferido e a unir-se a todas as pessoas de boa vontade na causa da justiça e da paz. O Papa Francisco disse temer que alguns dos seus amigos argentinos estejam entre as vítimas do ataque do Hamas a Israel. Um jornalista jaelense divulgou em suas redes sociais um vídeo da conversa telefônica que teve com o Papa Francisco no sábado, dia 14 de outubro. O jornalista é amigo de Francisco e na sua conversa disse que muitos argentinos estão entre os mortos, feridos e alguns foram feitos reféns pelo Hamas. O Papa então lhe respondeu Eu sei, eu sei. Acho que provavelmente alguns dos meus amigos estão entre eles. O jornalista propôs ao Papa que se encontrassem com as famílias dos reféns israelenses e argentinos. O Papa disse ao jornalista que estava disposto a se encontrar com eles. A Igreja Católica em vários países da América Latina, respondendo ao apelo do Papa Francisco, se une à oração pela paz e exorta os líderes políticos a procurarem soluções para o conflito na Terra Santa. O Papa, depois de rezar o Ângelo de Domingo, no dia 15, exortou os fiéis católicos a rezarem juntos para enfrentar a força diabólica do ódio que prevalece na Terra de Jesus. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil aderiu ao chamado de oração do Papa Francisco, com um santo terço pela paz que foi transmitido em suas redes sociais. O terço foi conduzido pelo comissário da Terra Santa em Goiás, Frei Edgar Alves. Em nota publicada na quarta-feira, dia 11, a CNBB exortou todos os católicos do país a intensificarem suas orações em sufragio pelos falecidos e por todas as vítimas da violência e do ódio. Na sua mensagem, alertou que abriram-se os caminhos para a violência, que gera morte e destruição. Com a guerra, todos perdem, disse a CNBB. Por isso, pediu que os chefes das nações se empenhem na salvaguarda da paz e da justiça. A igreja no México também aderiu à campanha de oração, convidando os fiéis a participarem de um dia de jejum, abstinência e oração. A oração é uma alavanca forte que podemos e devemos usar como pessoas de fé. Vamos fazer isso pela Terra Santa. Essa situação pode sair do controle e causar muitas consequências negativas para todos. Vamos fazer isso juntos, disse o secretário-geral da Conferência do Episcopado Mexicano. Eles também exortaram as crianças do país a aderirem à iniciativa da Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, chamada Um Milhão de Crianças que Rezam o Terço, na esperança de que o Senhor ilumine os líderes e abram seus corações à paz. O arcebispo de El Salvador respondeu ao apelo do Papa, convidando as pessoas a viverem hoje, dia 17, um dia de oração e jejum pela paz na Terra Santa e Ucrânia. A igreja no Peru se uniu em um dia de oração no domingo, dia 15, oferecendo as orações eucarísticas do dia para que o caminho de paz seja retomado e as guerras no mundo possam cessar. O presidente da Conferência Episcopal disse que a paz não pode germinar em campos semeados de injustiça, violência e ódio. No Chile, o secretário-geral da Conferência Episcopal pediu em um comunicado que se rezassem cada missa do final de semana, dia 14 e 15 de outubro, por intercessão especial, para que cessassem o ódio e a hostilidade no mundo, especialmente no Oriente Médio e na Ucrânia, e que também se rezasse para que a vida de cada ser humano seja respeitada, também por todas as vítimas da guerra e por todos aqueles que sofrem as suas consequências. e que também se rezassem o ódio e na Ucrânia 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 e na Ucrânia. e que também se rezassem o ódio e na Ucrânia 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 e na Ucrânia. Obrigado.